Proposta 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 Autricidade 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 Receber 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 Pobreza 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 Instalação 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 Obstáculo 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 Danificar 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 Em DOBRO Em DOBRO Em DOBRO Em DOBRO Em DOBRO Sintoma Alterar 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 Proposta Proposta Electricidade Electricidade Receber Receber Pobreza Pobreza Instalação Instalação Obstáculo Obstáculo Danificar Danificar Em dobro Em dobro Sintoma 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 Alterar Alterar Contra 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 Conversação 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 Inclinar 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 Perapia 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 Raro 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 Rigoroso 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 Elogio 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 Miniatura 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Oráculo 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 Contra Contra Conversação Conversação Inclinar Inclinar Terapia Terapia Raro Rigoroso Rigoroso Elogio Elogio Miniatura 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Oráculo Oráculo Emancipar 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 Contágio 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 Aviação 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 Aconselhar 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 Chalé 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 Bem-estar 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 Coragem 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 Luta 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 Embaraçar 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 A visão A visão A visão A visão A visão Emancipar Emancipar Contágio Contágio Aviação Aviação Aconselhar 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 Chalé Chalé Bem-estar Bem-estar Coragem 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 Luta Coragem Luta Coragem Embaraçar 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 A visão Adição Febre 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 Saída 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 Maravilhoso 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 Frase 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 Distrito 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 Ministro 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 Classificar 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 Melhorar 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 Abrigo 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 Armamento 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 Febre Saída Maravilhoso Maravilhoso Frase Frase Distrito Distrito Ministro Ministro Classificar Classificar Melhorar Melhorar Abrigo Abrigo Armamento Armamento Suspeito 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 Acontecer 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Carreira 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 Experimentares 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 Nativo 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 Profecia 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 Eficiência 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 Fenómen Fenómen Fenómeno Fenómeno Suspeito Suspeito Acontecer Acontecer Carne 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 O suficiente O suficiente Carreira Carreira Experimentares Experimentares Nativo 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 Profecia Profecia Eficiência Eficiência Fenómeno Fenómen Compactares 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 Estreir 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 Codná 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 Condenar Escape 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 Alimentação 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 Intrincado 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 Padronizar 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 Campanha 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 Investiga 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 Expressão Compactar Compactar Extrair Condenar Condenar Escape Escape Alimentação Alimentação Intrincado Intrincado Padronizar Padronizar Campanha Campanha Investigar Investigar Expressão Expressão Começar 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 Mastigar 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 Aparente 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 Método 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 Veia 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 INVESTIR 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 PERSUIR 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 PERTURBAR 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 TRÉGUA 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 COMEÇAR 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 MASTIGAR MASTIGAR APARENTE 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 MÉTODO MÉTODO VEIA VEIA CONVERTER 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 INVESTIR 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 PERSUIR 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 PERTURBAR 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 TRÉGUA TRÉGUA PROVIDENCIAR PROVIDENCIAR APERTO 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 Hospitalidade 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 Paciente 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 Grama 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 Primitivo 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 Certificar-se Pequi Pasto 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 Rotina 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 Desprezar 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 Providenciar Providenciar Aperto Aperto Hospitalidade Hospitalidade Paciente Paciente Grama Grama Primitivo Primitivo Certificar-se de quê? Certificar-se de quê? Pasto Pasto Rotina Rotina Desprezar Desprezar Enviar 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 Procriar 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 Combustível 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 Nú 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 Nu Ruína 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 Inseto 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 contenda 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 combinar 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 estronomía 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 Pavor 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 Enviar Enviar Procriar Procriar Combustível Combustível Nu Nu Ruína Ruína Inseto Inseto Contenda Contenda Combinar Combinar Astronomia Astronomia Pavor 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 Desconsertar 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 Renda Thinko Renda 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 Satira 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 Sofra 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 Ipoc 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 Esquecimento Esquecimento Fornecem 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 Tendência 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 Tesouro 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 Desconcertar Renda Renda Sátira Sátira Sofra Sofra Hipótese Hipótese Crédito Crédito Esquecimento 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 Fornecem Fornecem Tendência Tendência Tesouro 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 Elegia 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 Tendência Tendência Um Elegia Portão Tendência Portão opy Portão Iridas 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 Contrastes 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 Garantir 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 Trazer 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 Idiota 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 Herodairo Resumir 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 Elegia Opor Opor Portão Portão Herodairo Herodairo Contraste Contraste Garantir Garantir Trazer Trazer Idiota Idiota Herodairo Herodairo Resumir 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 Abstrato 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 Anexar 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 Distante 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 Útil 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 Vento 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 Gerite 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 Bussola 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 Ambíguo 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 Distância 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 Quase 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 Abstrato Abstrato Anexar 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 Distante 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 Útil Útil Vento 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 Gerite 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 Bussola Bussola Ambíguo 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 Distância 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 Quase 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 Produção 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 Inimigo 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 Elves 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 Fee 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 Fundação 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 Assistente 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 Desemprego 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 Esquisito 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 Descobrir 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 Trabalho 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 Produção Produção Inimigo Inimigo Alvo Alvo Fee Fee Fundação 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 Assistente 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 Desemprego 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 Esquisito 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 Descobrir 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 DÍVIDA ANTIPATIA 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 ADORAÇÃO 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 CONSULEN 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 RAPIDEZ 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 Ponte 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 Rapidamente 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 Fonte Ponte 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 Franco 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 Misericórdia 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 Dívida Dívida Antipatia Antipatia Adoração Adoração Conceder Conceder Rapidez Rapidez Ponte Ponte Rapidamente Rapidamente Fonte 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 Franco 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 Misericórdia Misericórdia Isolar 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 Surpreender 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 Atenção 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 Estes 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 Preparar 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 Direto 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 Levantar 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 Infantil 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 Vago 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 Antiguidade 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 Isolar Isolar Surpreender Surpreender Atenção Atenção Estese 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 Preparar Preparar Direto 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 Levantar Levantar Infantil Infantil Vago Vago Antiguidade Permitir 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 Serviço 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 Casar 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 Estante 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 Criativo 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 Sol 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 Satisfazer 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 Sofá 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 Chegada 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 Facilmente 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 Fácilmente Facilmente Facilmente Permitir Permitir Permitir, serviço, serviço, casar, casar, estante, estante, criativo, criativo, sul, sul, satisfazer, satisfazer, sofá, sofá, chegada, chegada, facilmente, facilmente, tensão, 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 humanidade, humanidade 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 detalhe 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 colónia 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 passatempo 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 Recomendar Distinguir 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 Tormento 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 Intável 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 Obra-prima 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 Tensão Tensão Humanidade Humanidade Detalhe 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 Colónia Colónia Passatempo Passatempo Recomendar 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 Distinguir 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 Tormento Tormento Notável 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 Obra-prima 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 Catástrofe 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 Algrás Algrás ALEGRAR ALEGRAR ABSOLUTO 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 COMUM 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 DESORDEM 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 PRESSÁGIA 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 FOGO 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 VENCIMENTO 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 Instinto Incurável 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 Catástrofe Catástrofe Alegrar Alegrar Absoluto Absoluto Comum Comum Desordem Desordem Perságio Perságio Fogo Fogo Vencimento Vencimento Instinto Instinto Incurável Incurável Fama 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 Esportage 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 Especular 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 Symetria 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 Explorar 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 Testemunho 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 Testil 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 Atrasar Para Atrasar Para Atrasar para Atrasar Para Atingir 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 Oficial 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 Fama Fama Exportar Exportar Especular Especular Simetria Simetria Explorar Explorar Testemunho Testemunho Testil Testil Atrasar Para Atrasar Para Atingir Atingir Oficial Oficial Movimento 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 Comportamento 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 Presente 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 Imigrante 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 Reprovação 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 Irresistível 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 Declaração 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 Comparar 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 Fornecer 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 nas proximidades nas proximidades movimento movimento comportamento comportamento presente presente imigrante imigrante reprovação reprovação irresistível irresistível declaração declaração comparar comparar fornecer 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 nas proximidades consequência 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 difuso 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 nem 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 Nej. Reino. 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 Bekoc. 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 Prémio. 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 Examinar. 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 Folhagem. 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 Adquirir. 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 Termômetro. 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 Consequência Consequência Difuso Difuso Nem Nem Reino Reino Pacote Pacote Prémio Prémio Examinar Examinar Folhagem Folhagem Adquirir Adquirir Termômetro Termômetro Determinar 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 Fium Fium Film 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 Subtrair 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 Ao controle, ao controle, ao controle, ao controle, galeria, galeria, galeria. Galeria. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Estimativa. 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 Vingança. 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 Compreender. 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 Despesas 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 Determinar Determinar Filme Filme Subtrair Subtrair Ao controle Ao controle Galeria Galeria Em breve Em breve Estimativa Estimativa Vingança Vingança Compreender Compreender Despesas Despesas Comprimento 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 Cuspirse 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 Implemento 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 Anarquia Anarquia Energia Energia Estornauta 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 Portanto 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 Esforço 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 Comunidade 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 Bruto Almirante 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 Comprimento Comprimento Cuspir Cuspir Implemento Implemento Anarquia Anarquia Astronauta 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 Portanto Portanto Esforço Esforço Comunidade 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 Bruto Bruto Almirante Almirante Proposição 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 Período Ditador 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 Receita 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 Extremo 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 Tor 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 Sentido 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 Operar 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 Renderizar 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 Tato 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 Proposição 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 Período Período Ditador Ditador Receita 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 Sentido. Operar. Operar. Reindrizar. Reindrizar. Tato. Tato. Descanso. 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 Sutil. 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 Propósito. 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 Brisa. 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 Suspender. 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 Considerar. 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 Como um ouro. Como um ouro. Como um ouro. Como um ouro. Transgressão. 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 Repouso. 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 Descanso. 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 Brisa Suspender Suspender Considerar Considerar Como um ouro Como um ouro Transgressão Transgressão Repouso Repouso Abandono Abandono Localização 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 Teatro 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 Germe 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 Essential 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 Enfeite 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 Lidares 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 Externo 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 Meditar 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 Atrito 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 Consolo 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 Localização Localização Teatro Teatro Germe 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 Essencial Essencial Enfeite 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 Lidar 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 Externo 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 Meditar 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 Atrito Atrito Consolo 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 Passar 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 Durável 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 Esconder 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 Negligência 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 Sugerir 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 Acesso 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 Exposição Exposição Trair 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 Tentativas 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 Exagerar 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 Passar Passar Durável Durável Esconder Esconder Negligência Negligência Sugerir Sugerir Acesso Acesso Exposição Exposição Trair Trair Tentativas Tentativas Exagerar Exagerar Temperança 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 Depender 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 Salário 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 Tirania 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 Convite 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 Contemplar 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 Popularidade Popularidade Antiguidade 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 Comunicar 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 Frumidável Formidável Temperança Depender Depender Salário Salário Tirania Tirania Convite Convite Contemplar Contemplar Popularidade Popularidade Antiguidade Antiguidade Comunicar Comunicar Formidável Formidável Importar 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 Sem 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 Vinir Vinir Reunir Reunir Compensar 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 Tepinha 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 Senior 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 Pista 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 Discutir 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 Lécuna 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 Placa 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 Importar Importar Sem Sem Reunir Reunir Compensar Compensar Tapinha 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 Senior Senior Pista Pista Discutir 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 Lécuna 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 Placa 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 Planar 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 Solução 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 Servir 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 Fiel 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 Tarefa 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 Empresa 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 Picante 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 Saum 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 Velório 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 Pressa 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 Planar Planar Solução 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 Servir Servir Fiel 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 Tarefa 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 Empresa 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 Há Temes Tudo Temes 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 Fiel Velório Velório Pressa Pressa Resmungar 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 Voar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ativo 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 Vácuo 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 Analogia 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 Todo 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 O Figura A Figura A Figura Figura Decepcionar 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 Navegação 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 Navegação. Resmungar. Resmungar. Voar. Voar. Ao longo. Ao longo. Ativo. Ativo. Vácuo. Vácuo. Analogia. Analogia. Todo. Todo. Figura. Figura. Decepcionar. Decepcionar. Navegação. Navegação. Estágio. 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 Oportunidade. Oportunidade. Supremo. 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 Significativo 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 Restaurar 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 Criatura 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 Conquistar 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 Operação 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 Sistema 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 Visite Estágio 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 Oportunidade Oportunidade Supremo Supremo Significativo 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 Restaurar Restaurar Criatura 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 Conquistar 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 Egito Egito Habito 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 Recompensa 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 Trimestre 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 Recibo 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 Tintura 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 Superfície 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 Admiração 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 Indispensável 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 Apetite 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 Conclusão 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 Hábito Recompensa Recompensa Trimestre Trimestre Recibo Recibo Tintura Tintura Superfície Superfície Admiração 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 Indispensável 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 Apetite 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 Conclusão 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 Absorver 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 contribuíres 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 bagretela 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 infância 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 mente 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 com licença com licença com licença com licença expedição 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 Trabalho plenoso Acima 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 Território 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 Absorver Absorver Contribuir Contribuir Bagretela Bagretela Infância Infância Mente Mente Com licença Com licença Expedição Expedição Trabalho plenoso Acima Acima Território Território Calcular 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 Devicais 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 Contato 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 Bilhão 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 Ligação 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 Puro 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 Produzir 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 Conformar 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 Planeta 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 Derramares 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 Calcular Calcular Devicar Devicar Contato Contato Bilhão Bilhão Ligação Ligação Puro Puro Produzir Produzir Conformar 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 Planeta 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 Derramares Derramar Casamento 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 Repreender 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 Especialista 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 Mobília 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 Deslizar 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 Alternativa 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 Mescher Mexer 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 Vajular 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 Final 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 Casamento Casamento Repreender Repreender Especialista Especialista Mobília Mobília Deslizar Deslizar Alternativa Alternativa Mexer Mexer Conselho 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 Final Final Rezo 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 Digestão 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 Penetrar 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 Conspiração 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 Gruçairo 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 Cultar 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 Piedade 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 Conhecimento 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 Possível 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 Política 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 Rezo Rezo Digestão Digestão Penetrar Conspiração Conspiração Grosseiro Grosseiro Coltar Coltar Piedade Conhecimento Conhecimento Possível Possível Política Política Herói 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 Grau 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 Prejudicial 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 Estrutura 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 Soborno 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 Emergência 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 Acalentar 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 Proporcionar 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 Majestade 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 Herói Herói Grau 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 Prejudicial Prejudicial Perfissão Perfissão Estrutura 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 Soborno 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 Emergência Emergência Acalentar Acalentar Proporcionar Proporcionar Majestade Majestade Encarnar 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 Alcança 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 Desenvolve 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 Lixo 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 Constituição 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 Perdão. Nutriz. 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 Categoria. 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 Elemento. 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 Disfarce. 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 Encarnar. Encarnar. Alcança. Alcança. Desenvolve. Desenvolve. Lixo. Lixo. Constituição. Constituição. Perdão. Perdão. Nutriz. Nutriz. Categoria. Categoria. Elemento. Elemento. Desfarce. Desfarce. Estádio. 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 Estadio. Excepcional. Excepcional. Incepcional. Excepcional. Curar. Curar. Liar. Curar Curar Atributo 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 Descanse 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 Jurar 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 Atributo 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 Previsão 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 Espetáculo 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 Peculiaridade 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 Estádio Estádio Excepcional Excepcional Curar Atributo Atributo Descanse Descanse Jurar Jurar Adversidade 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 Previsão Previsão Espetáculo Espetáculo Peculiaridade Peculiaridade Amor 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 Acidente 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 Brilhante 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 Aumentar 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 Fantasma 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 Temporada 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 Biologia 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 Conferência 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 Atmosfera 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 Dispositivo 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 Amor Amor Acidente Acidente Brilhante Brilhante Aumentar Aumentar Fantasma Fantasma Temporada Temporada Biologia Biologia Conferência Atmosfera Atmosfera Dispositivo Dispositivo Transparente 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 Temperatura 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 Mercadoria 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 Cuvradia 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 Temperamento 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Decidir 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Qualificar 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 Equinoâmico Equinoâmico Económico 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 Mercadoria, covardia, covardia, temperamento, temperamento, que vale a pena, que vale a pena, decidir, decidir, de uma vez, de uma vez, qualificar, qualificar, económico, económico, importam, 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 enganação, 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 conectares, 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 garantia, garantia, garantia. Garantia Fundo 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 Sultrar 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 Instrução 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 Expansão 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 Acho 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 Prolongar 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 Importa 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 Enganação Enganação Cunetar Cunetar Garantia Garantia Fundo Fundo Sultrar Salou Sultrar Subição Except rápido Subição Abrio Com HD Algo Com HD Acho Prolongar Prolongar Argumento 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 Assumir 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 Pessoal 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 Apropriado 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 Entrada 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 Substituir 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 Quantidade 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 Situation Situação 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 Procedimento 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 Evita 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 Argumento Argumento Assumir Assumir Pessoal Pessoal Apropriado Apropriado Entrada Entrada Substituir 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 Quantidade Quantidade Situação 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 Procedimento Procedimento Evita Evita Concentrado 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 Escalar 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 Moderado 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 Permissão 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 Amizade 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 Veículo 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 Voga 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 Alma 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 Incidente 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 Direção 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 Concentrado Concentrado Escalar Escalar Moderado Moderado Permissão Permissão Amizade Amizade Veículo Veículo Voga Voga Alma Alma Incidente Incidente Direção Direção Metade 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 Excluir 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 Adequado 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 Dissaporte Dissaporte Entreter Perseguir Muya Maioria Maduro 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 Resistido 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 Órgão 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 Metade 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 Excluir 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 Adequado Adequado Dissaporte 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 Entreter 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 Perseguir Perseguir Maioria 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 Maduro 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 Resistido 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 Órgão 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 Geladeira 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 Persuadir 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 Sensato 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 Espécime 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 Tender 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 Consciente 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 Decreto 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 Abandonar 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 Lixo 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 Idêntico 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 Geladeira Geladeira Persuadir Persuadir Sensato Sensato Espécime Espécime Tender Tender Consciente Consciente Decreto Decreto Abandonar Abandonar Lixo Lixo Idêntico Idêntico Alarme 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 Dúvida 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 Grávida 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 Insistir 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 Educação 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 Vítima 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 Certo 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 Raramente 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 Viciado 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 Garagem 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 Alarme Alarme Dúvida Dúvida Grávida 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 Insistir Insistir Educação Educação Vítima 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 Certo 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 Raramente Viciado 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 Garagem Garagem Residente Residente Residentes 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 Son 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 Parlamento 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 Morrer de fome 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 Notório 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 Equipar 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 Preciso 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 Conto-me a mentira 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 de finhares, de finhares, de finhares, de finhares, atrai, atrai, atrai. Atrai, atrai, residentes, residentes, som, 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 parlamento, 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 morrer de fome, morrer de fome, notório, notório, equipar, equipar, preciso, preciso. Conto-me a mentira, conto-me a mentira, de finhares, de finhares, atrai, atrai. Quadro, armeção. Quadro, armeção. Quadro, armeção. Quadro, armeção. Manter. 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 Posteridade. 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 Poucos. 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 Negrão. 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 Sólido. 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 Pouco. Jóia. 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 Cometer. Jóia. 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 Transformar, transformar, quadro, armação, quadro, armação, manter, 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 posteridade, posteridade. Poucos, poucos, negrau, negrau, sólido, 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 joia, joia, cometer, cometer, satisfação, satisfação, Transformar, transformar, adiante, 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 Nervoso 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 Resposta 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 Implicar 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 Transição 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 Missão 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 Murchar 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 Identificar 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 Obrigação 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 Procurar 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 Adiante Adiante Nervoso Nervoso Resposta Resposta Implicar Implicar Transição Transição Missão Missão Murchar Murchar Identificar Identificar Obrigação Obrigação Procurar Procurar Alivio 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 Mercer Merecer 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 Impulso, citar, 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 nomear, nomear, nomear. Colocar, 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 destruir-se, destruir-se. Destruir-se, destruir-se. Médio, 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 médio. Ataque. 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 Armazenamento. 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 Citar Citar Nomear Nomear Colocar Colocar Destruir Destruir Médio Médio Ataque Ataque Armazenamento Armazenamento Valor 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 Arrogante 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 Gastar 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 Silêncio 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 Liular 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 Violar Escolher 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 Imitação 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 Respirar 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 Religioso 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 Soldado 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 Valor Arrogante Gastar Silêncio Silêncio Violar Violar Escolher Escolher Imitação Imitação Respirar Respirar Religioso Religioso Soldado Soldado Domínio Dominio 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 Etitud Atitude 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 Toss 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 Uzó 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Excelente 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 Gesto 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 Priança 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 Ajustar 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 Característica 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 Dominio Dominio Atitude Atitude Tosse Tosse Uso O comunismo O comunismo Excelente Excelente Gesto Gesto Preencha Preencha Ajustar Ajustar Característica Característica Telescópio 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 Meia-noite 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 Predaria 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 Já 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 Economia 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 Metrópole 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 Suportar 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 Pausa 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 Problema 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 Aplique 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 Telescópio Telescópio Meia-noite Meia-noite Predaria Predaria Já Já Economia Economia Metrópole Metrópole Suportar Suportar Pausa Pausa Problema 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 Aplique Aplique Perspectiva 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 Suave 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 Correspondir 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 Corresponder Recuperar 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 Traduzir 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 Gênio 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 Triunfo 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 Tonte 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 Exigir 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Perspetiva Perspetiva Suave Suave Corresponder Corresponder Recuperar Recuperar Traduzir Traduzir Gênio Gênio Triunfo Triunfo Tonde Tonde Exigir Exigir Com certeza Com certeza Microscópio 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 Piorar 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 Perceber 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 Arrepender 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 Graduado 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 Apagar 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 Câncer 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 Secretário 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 Cronograma 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 Análise 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 Microscópio 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 Piorar Perceber Perceber Arrepender Arrepender Graduado Graduado Apagar Apagar Câncer Câncer Secretário Secretário Cronograma Cronograma Análise Análise Representar 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 Emdida 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 Terra 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 Paz 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 Utilizar Utilizar Conciso 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 Paz ğin Acusa dizendo Acusa ap opioids Acosação oh no op providing op�도 Oh oh no Oposto Informação 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 Realização 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 Representar Representar A medida A medida Terra Terra Paz 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 Utilizar Utilizar Conciso 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 Acusação Acusação Oposto 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 Informação 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 Realização 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 Infinito 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 Selvagem 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 Total 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 Punct 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 Vend 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 Fragil 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 Decair Decair Corredor 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 Reembolso 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 Como se expectar Como se expectar Como se expectar Como se expectar Infinito Infinito Selvagem Selvagem Total Total Ponto Ponto Dente Dente Frágil Frágil Decair Decair Corredor 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 Reembolso Reembolso Prospectar Prospectar Abordagem 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 Vergonha 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 Sobre 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 Transporte 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 Com Conter Luto 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 Cancelar 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 Epidemia 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 Inspecionar 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 Interromper 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 Abordagem Abordagem Vergonha Vergonha Sobre Sobre Transporte Transporte Conter 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 Luto 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 Cancelar Cancelar Epidemia 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 Inspecionar 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 Interromper Interromper Congelar 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 Público 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 Depressivo 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 Capaz 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 Largo 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 Exótico 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 Superado 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 Alfabetizado 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 Subúrbio 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 Chão 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 Congelar Congelar Público Público Depressivo Depressivo Capaz Capaz Largo Largo Exótico Exótico Separado Alfabetizado 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 Subúrbio Subúrbio Chão Chão As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Colar 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 Empurrar 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 Em Aprovar 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 treasury Incoあっ Incômodo Incómodo 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 Imposto 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 Scrutínio 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 Significado 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 Relação sexual. Retorna. 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 Às vezes. Às vezes. Colar. Colar. Empurrar. Empurrar. Aprovar. Aprovar. Incómodo. Incómodo. Imposto. Imposto. Scrutínio. Scrutínio. Significado. Significado. Relação sexual. Relação sexual. Retorna. Retorna. Do que. Do que. Do que. Do que. Discípulo. 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 Esticão. 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 Exercício. 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 Compra. 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 Proplexo. 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 Pano. 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 Pano Lazer 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 Mistura 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 Empreender 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 Do que? Do que? Discípulo Discípulo Esticão Esticão Exercício Exercício Compra Compra Proplexo Proplexo Pano Pano Lazer Lazer Mistura 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 Empreender 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 Consumir 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 Afascinar 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 Escassez 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 Distribuir-se 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 Envolver 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 Insulto 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 Insulto. Discussão. 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 Confiança. 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 Feminino. 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 Continente. 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 Consumir. Consumir. Fascinar. Fascinar. Escassez. Escassez. Distribuir. Distribuir. Envolver. Envolver. Insulto. Insulto. Discussão. Discussão. Confiança. Confiança. Feminino. Feminino. Continente. Continente. Futuro. 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 Futuro Substituto 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 Intragir 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 Tímido 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 Época 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 Siena 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 Persistir 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 Sibonete 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 Malícia 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 Resgatar 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 Futuro Futuro Substituto 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 Época Cena Cena Persistir Persistir Cibonete Cibonete Malícia Malícia Resgatar Resgatar Refletir 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 Denso 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 Retorta 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 Principio 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 Princípio Quarta 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 Laço 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 Crueldad 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 Finança 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 Dimit 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 Sonolento Refletir Refletir Denso Denso Retorta 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 Princípio Princípio Quarta Guarda Guarda Laço 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 Crueldad 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 Finança 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 Limit 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 Sonolento 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 Imaginação 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 Barrera 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 Barreira Reduzir 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 Estrangeiro-me 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 Habilitar 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 Distinto 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 Auxiliar 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 Potencial 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 Aproveitar 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 Saúde 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 Imaginação Imaginação Barrera Barrera Reduzir Reduzir Estrangeiro Estrangeiro Habilitar Habilitar Distinto Distinto Auxiliar Auxiliar Potencial Potencial Aproveitar Aproveitar Saúde Saúde Entrevista 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 Afinalmente 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 Em vez de Ansiar 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 Aceitar 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 Assimilar 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 Utilitário 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 Angústia 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 Darómetro 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 Provar 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 Entrevista Entrevista Finalmente Finalmente Em vez de Em vez de Ansear Aceitar Aceitar Assimilar Assimilar Utilitário Utilitário Angústia Angústia Darómetro Darómetro Provar Provar Recusar 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 Montante 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 Equador 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 Luva 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 Conciliar 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 Falácia 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 Necessário 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 Gramática DRIVAR 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 COMPLICADO 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 RECUSAR RECUSAR MONTANTE MONTANTE EQUADOR EQUADOR LUVA LUVA CONCILIAR CONCILIAR FALÁCIA FALÁCIA NECESSÁRIO 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 GRAMÁTICA GRAMÁTICA DRIVAR 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 COMPLICADO COMPLICADO CARIMBO 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 Felicitar 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 Librar 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 Eleição 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 Juramento 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 Responsável 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 Raiu 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 Seguro Vegetal 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 Dobra 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 Carimbo Carimbo Felicitar 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 Juramento Responsável Responsável Raio Raio Seguro Seguro Vegetal Vegetal Dobra Dobra Grato 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 Física 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 Beira 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 Organização 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 Responder Generoso 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 Próprio 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 Animar 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 Imaginarium 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 Paixão 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 Grato Grato Física Física Beira Beira Organização Organização Responder 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 Generoso Generoso Próprio Próprio Animar 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 Imaginarium Imaginarium Paixão Paixão Confundir 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 Doutrina 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 Contagem 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 Manuscrito 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 Diminuir 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 Doação 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 Frida 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 Panela 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 Erro 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 Enigma 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 Confundir 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 Doutrina Doutrina Contagem Contagem Manuscrito 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 Diminuir 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 ferida panela panela erro erro enigma enigma biólogo 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 partem 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 relacionar 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 diplomacia 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 Aspeto 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 Sério 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 Resultado 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 Privar 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 Capacete 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 Desear 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 Biogum Biogum Partem Partem Relacionar 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 Diplomacia Diplomacia Aspeto 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 Série 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 Resultado Resultado Privar 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 Capacete 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 Passear 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 Coopera Cooperação 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 Embarcar 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 Wattes 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 Impressão 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Discurso 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 Negativo 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 Símbolo 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 Chaminé 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 Geometria 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 Cooperação Cooperação Embarcar Embarcar Vados Vados Impressão Impressão Ameaçadas Distinção Ameaçadas Distinção Discurso Discurso Negativo 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 Símbolo Símbolo Chaminé 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 Geometria 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 Panorama 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 Reforçada Reforçar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Valioso 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 Física 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 A floresta A floresta A floresta A felicidade A felicidade Canal 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 Participar 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 Decorados 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 Parecer 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 Panorama Panorama Reforçar Reforçar A floresta A floresta Valioso Valioso Física Física Felicidade Felicidade Canal Canal Participar Participar Decorar Decorar Parecer Parecer Deleite 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 Subir 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 Justo 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 Inmediato Imediato 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 Lanceamento 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 Desistir 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 Descer 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 Fluxo 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 Sermão 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 Segundo 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 Deleite Deleite Subir Subir Justo Justo Imediato Imediato Lançamento Lançamento Desistir Desistir Descer Descer Fluxo Fluxo Sermão Sermão Segundo Segundo Típica 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 Limora 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 Tortura 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Dissoluto 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 Expandir 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 Mês 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 Cospiclo 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 Típica Típica Climora Demora Tortura Tortura Assim sendo Assim sendo Dissoluto Dissoluto Seca 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 Pessimista 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 Expandir Expandir Mês 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 Cospiclo 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 Reação 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 Traço 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 Par, 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 variar, 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 variar. Defeito. 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 Identificação. 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 Quimulto, 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 quimulto. Tozinho, 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 travessura, travessura, travessura. Travessura, orador, 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 reação, reação, traço. Traço, par, par, variar, variar. Defeito, defeito, identificação, identificação. Quimulto, 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 quimult Orador Barganha 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 Desaparecer 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 Casamento 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 Autor 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 Botão 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 Concreto 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 Personalidade 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 Oceano 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 A reconhecer. A reconhecer. A reconhecer. A reconhecer. Barganha. Barganha. Desaparecer. Desaparecer. Casamento. Casamento. Autor. Autor. Botão. Botão. Concreto. Concreto. Personalidade. Personalidade. Oceano. Oceano. Pecado. Pecado. A reconhecer. A reconhecer. Popa. 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 Dobrado. 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 Vestígio. 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 Conhecer. 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 Piena. 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 Prohibir. Prohibir. Proibir Proibir Destino 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 Proteger 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 Registro 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 Setelite 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 Popa Dobrado 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 Vestígio Vestígio Conhecer 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 Pena Pena Proibir Proibir Destino 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 Proteger 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 Registro 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 Setelite 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 Componente 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 Fluido 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 Pedestre 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 Pontual 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 Treinador 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 Adotar 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 Revolta 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 Elementares 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 Fatores 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 Lembrar 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 Componente Componente Fluido Fluido Pedestre Pedestre Pontual Pontual Treinador Treinador Adotar Adotar Revolta 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 Elementares 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 Fatores 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 Lembrar 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 Maré 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 Difundido 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 É possível. Po 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 E finalmente E finalmente E finalmente E finalmente Traição 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 Positivo 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 Tropeçar 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 Voto 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 Gratidão 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 Maré Maré Difundido Difundido Acessível Acessível Pó Pó Finalmente Finalmente Traição Traição Positivo 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 Tropeçar 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 Voto 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 Gratidão Gratidão Indignação Gratidão Indignação 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 Orgulhoso 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 Frente 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 Transbordar 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 Indústria 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 Incantar 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 Desculpa 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 Pulso 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 Relembrar 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 Suicídio 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 Indignação Indignação Orgulhoso 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 Frente 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 Transbordar 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 dimens details Indústria 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 Incantar Nústria Incantar Desculpa Desculpa Pulso Pulso Pulso. Relembrar. Relembrar. Suicídio. Suicídio. Eutrónico. 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 Extensão. 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 Calças. 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 Habitar. 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 Carpinteiro. 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 pressão preservar 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 selene 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 visão 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 bem-sucedido 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 e o tronicum e o tronicum e o tronicum calças habitar habitar carpinteiro 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 pressão pressão preservar preservar solene selene 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 visão 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 bem-sucedido 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 CIMEIRA EMPREENDIMENTO EMPREENDIMENTO PROFUNDO PRINCIPALMENTE 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 Acusar 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 Atlético 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 Queixa 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 Assentimento 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 Ocorrer 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 Culpa 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 Cimeira Cimeira Empreendimento Empreendimento Profundo Profundo Principalmente Principalmente Acusar Acusar Atlético Atlético Queixa Queixa Assentimento Assentimento Ocorrer Ocorrer Culpa 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 Culicar 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 Nobrar Dobrar Nobrar 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 transferir-se compartilhar compartilhar adaptar 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 opinião 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 comportes 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 álgebra 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 Prender-se Colicar Dobrar Transferir-se Transferir-se Compartilhar Compartilhar Adaptar Adaptar Opinião Opinião Comportes Comportes Álgebra Passo Largo Passo Largo Prender Promover 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 Esboço, Projeto Provista 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 Escultura 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 Higiene 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 Traidor 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 Partida 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 Estranho 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 Semblante 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 Miséria 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 Promover Promover Esboço, Projeto Esboço, Projeto Provista 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 Escultura 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 Higiene Higiene Traidor Termので Traitor Traidor Terminator Semblante Miséria Miséria Cercar 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 Risco 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 Diário 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 Riqueza 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 Torsão Risco 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 Solitário Definição 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 Nacionalidade 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 Drenar 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 Fundição 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 Cercar Cercar Risco Risco Diário Diário Riqueza Riqueza Torção Torção Solitário Solitário Definição Definição Nacionalidade 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 Drenar 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 Fundição 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 Racional 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 Estufa 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 Reforma 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 Altura 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 Propor 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 Dinheiro 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 Fábrica 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 Gerar 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 Glicado 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 Especialmente 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 RACIONAL ESTUFA ESTUFA REFORMA REFORMA ALTURA ALTURA PROPOR PROPOR DINHEIRO DINHEIRO FÁBRICA FÁBRICA GERAR GERAR DELICADO DELICADO ESPECIALMENTE ESPECIALMENTE ADOLESCÊNCIA 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 ENCONTRO 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 DELICADO 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 Dominar Fresco 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 Privado 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 Viver 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 Afirmar 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 Identidade 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 Arquitetura 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 Adolescência Adolescência Encontro Encontro Bem feito Bem feito Bem feito Dominar Dominar Fresco Fresco Privado 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 Viver 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 Afirmar 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 Identidade 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 Arquitetura 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 Tédio 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 Analisar 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 Afetar 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 Prejuízo. Prejuízo. Estada. 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 Em geral. Em geral. Em geral. Em geral. Afirmação. 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 Ameaça. 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 Especial. 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 Tédio. Tédio. Analisar. Analisar. Afetar. Afetar. Adotivo. Adotivo. Prejuízo. Prejuízo. Estada. Estada. Em geral. Afirmação. Em geral. Afirmação. Afirmação. Ameaça. Ameaça. Especial. Especial. Postergar. 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 Incrível. 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 Obstinado. 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 Camada. 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 Sincero. 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 Mútuo. 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 Dramaturgo. Mútuo. Dramaturgo. 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 Colhaita. 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 Dialete. 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 Avarento. 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 Avarento Postergar Postergar Incrível Incrível Obstinado Obstinado Camada Camada Sincer Sincer Muto Muto Dramaturgo Dramaturgo Colheita Colheita Dialeto Dialeto Avarento Avarento Aluguel 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 Visunhança 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 Costumeiro 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 Desvaneça Desvaneça Desveneça Desveneça Impressionante 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 Invasir 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 Tenir 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 Pregar 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 Chorar 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 Construtivo 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 Aluguel Aluguel Vizinhança Vizinhança Costumeiro Costumeiro Desvaneça Desvaneça Impressionante Impressionante Invadir Invadir Tenir 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 Pregar 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 Chorar 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 Construtivo Construtivo Assombrar 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 Entusiasmo 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 Desgraça 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 Horrível 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 Temporário 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 Grave 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 Conceito 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 Ocupação 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 Conformidade 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 Assombrar Assombrar Entusiasmo Entusiasmo Desgraça Desgraça Horrível Horrível Temporário Temporário Grave Grave Conceito Conceito Ocupação Ocupação Bilhete Bilhete Conformidade Conformidade Dignidade 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 Substância 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 Cerimônia 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 Empregar 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 Padrão 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 Farinha Ofendir 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 Oferta 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 Biâmetro 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 Diâmetro Arado 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 Substância Substância Cerimônia Cerimônia Empregar Empregar Padrão Padrão Farinha Farinha Ofendir 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 Arado Disciplina 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 Credo 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 Prata 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 Contraditório 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 Providência 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 Deserto 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 Foto 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 Confiável 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 Único 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 Documento 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 Disciplina Disciplina Credo Credo Prato Fort вним Contraditório Providência Deserto Deserto Foto Confiável Confiável Único Único Documento Documento Remédio 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 Repetits 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 Pérez 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 Praga 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Justificar 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 Nubuloso 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 Torcer 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 Convencer 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 Silencioso 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 Remédio 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 Repetir 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 Parece 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 Praga 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Justificar 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 Nubuloso 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 T swapped creeped itor torcer convencer convencer silencioso silencioso sensível 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 de uma vez só de uma vez só de uma vez só de uma vez só esporão 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 acalmares 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 superar 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 atrás 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 criminos 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 ridículo 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 proporção 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 memória 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 sensível 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 de uma vez só de uma vez só esporão esporão sensível acalmares 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 superar 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 atrás atras criminoso 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 Ridículo Ridículo Proporção Proporção Memória Memória Contar com Contar com Contar com Contar com Conta 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 Custo 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 Pioneiro 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 Ocupar 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 Modesto 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 Mérito 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 Eloquência 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 Incapacidade 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 Choque 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 Contar com Contar com Conta Conta Custo 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 Modesto Modesto Mérito Mérito Eloquência Eloquência Incapacidade Incapacidade Choque Choque Embarcação 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 Defesa 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 Palha 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 Aceita 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 Intenso 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 Ebono 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 Calendário Estado 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 Declínio 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 Relance 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 Embarcação Embarcação Defesa Defesa Palha Palha Aceita Aceita Intenso 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 Abono Abono Calendário 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 Estado 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 Declínio 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 Relance Relance Expor 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Efeito 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 Proveja 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 Obedecer 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 Dura 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 Área 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 Dura 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 Construir 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 Pesquisa 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 Expor Expor Pedir Desculpas Pedir Desculpas Efeito 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 Proveja Proveja Dura Obedecer 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 Dura 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 Área Área Dura 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 Prefácio 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 Crepúsculo 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 Semente 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 Ignorância 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 Mudança 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 Tratares 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 Aparalho 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 Excelente 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 ganhar 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 faculdade 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 prefácio prefácio crepúsculo crepúsculo semelhante semelhante ignorância ignorância mudança mudança tratar tratar aparalho aparalho excelente excelente ganhar 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 faculdade faculdade orbita 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 pedido 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 dificuldade dificuldade ilegalmente 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 orientação 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 estátua 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 psoa 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 indicar 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 segurança 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 lamento 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 órbita órbita pedido 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 dificuldade 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 ilegalmente ilegalmente orientação 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 estátua 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 pessoa psoa psoa indica 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 lamento 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 tremer tremer comércio 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 ocasião 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 e ocasião ocasião continuar 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 concessão 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 queimar antecessor 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 sinceridade 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 informar 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 química 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 tremer 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 comércio comércio ocasião ocasião continuar 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 concessão concessão queimar queimar antecessor 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 sinceridade 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 informar informar química 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 evitar 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 evitarias inteira 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 Intera. Harmonia. 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 Algria. 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 Conveniência. 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 Passado. 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 Benefício. 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 Paciência 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 Admitem 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 Guerra 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 Evitar Evitar Inteira Inteira Harmonia Harmonia Alegria Alegria Conveniência Conveniência Passado Passado Benefício Benefício Paciência Paciência Admitem 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 Guerra Guerra Espaço 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 Testemunha 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 Falar. Fumaça. 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 Fumaça Consultar 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 Alegre 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 Ansioso 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 Exatamente 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 Selecionar 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 Descrever 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 Espaço 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 Testemunha Testemunha Falar Falar Fumaça 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 Consultar 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 Alegre Alegre Ansioso 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 Exatamente 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 Selecionar Selecionar Descrever 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 Verso 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 Dividiu-te Vividu-te Vividu % Estabelecer 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 Imperativo 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 Menção 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 Limpar 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 Suburear 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 Constante 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 Verso 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 Dividir Dividir Vivido Vivido Porcento 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 Estabelecer 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 Mandamente Imperativo 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 Menção 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 Limpar Limpar Seburear Seburear Constante Constante Falha 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 Vidro 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 Universidade 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 Apertar 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 Diligente 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 Limitar 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 Capacidade 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 Conservador 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia União 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 Falha Falha Vidro Vidro Universidade Universidade Apertar Apertar Diligente Diligente Limitar Limitar Capacidade Capacidade Conservador 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 A filosofia A filosofia A filosofia União União Independente Caliste Independente 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 Prever 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 Intentar 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 Estatísticas 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 Patentes 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 Ganho 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 prosseguir 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 congresso 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 gripe 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 inspirar 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 independente independente Prever Prever Intentar Intentar Estatísticas Estatísticas Patente Patente Ganho Ganho Prosseguir Prosseguir Congresso Congresso GRIP GRIP Inspirar Inspirar Acompanhar 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 Coveniente 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 Sufrágio 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 Desenalização 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 Desilusão. Extinguir. 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 Circular. 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 Incentivar. 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 Acompanhar. Acompanhar. Incentivar. Incentivar. Frequentemente. Frequentemente. Conveniente. Conveniente. Sufrágio. Sufrágio. Instituição. Instituição. Generalização. Generalização. Desilusão. Desilusão. Extinguir. Extinguir. Circular. Circular. Incentivar. Incentivar. Recursos. Acordado. 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 Recurso. Recurso. Recurso Recurso Estima 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Vieta 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 Herança 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 preferível 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 máxima 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 acordado acordado recurso recurso estima estima ser bom para ser bom para dieta dieta herança herança devernaio 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 referir referir preferível preferível máxima 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 significar 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 Ilustrar 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 Devastação 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 Calão 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 Refúgio 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 Explicar 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 Venho 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 Permanecer 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 Anterior 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 Despertar 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 Significar 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 Ilustrar 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 Devastação 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 Calão 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 Clão Intar Refúgio Explicar Explicar Venho Venho Permanecer Permanecer Anterior Despertar Despertar Incluir 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 Dispensar 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 Esvaziar 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 fardo 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 prado 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 interpretar 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 florescer florescer estilo 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 esteril renome 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 incluir incluir dispensar 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 esvaziar 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 fardo fardo prado 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 defin interpretar 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 Estéril Renome Renome Estável 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Recorrer 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 República 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 Curva 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 Produtos 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 Psicologia 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 Mães de subsistência Mães de subsistência Meios de subsistência Poluição 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 Envergonhado 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 Estável Estável Hoje em dia Hoje em dia Recorrer 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 República República Curva Curva Produtos 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 Psicologia Psicologia Meios de subsistência Meios de subsistência Poluição 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 Envergonhado Envergonhado Absurdo 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 Zelo 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 Ficção 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 Deficiente 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 Vantagem 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 Suplicar 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 Falta 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 Escravidão 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 Madeira 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 Censura 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 Absurdo Absurdo Zelo Zelo Ficção 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 Deficiente 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 Vantagem Vantagem Suplicar Suplicar Falta Falta Escrevidão Escrevidão Madeira Madeira Censura Censura Legislação 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Apreciar 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 Verificar 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 Aplauso 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 Genuíno 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 declarar 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 TRAGÉDIA 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 IGNORAR 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 ASSOCIADO 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 Legislação Legislação Se aposentar Se aposentar Apreciar Apreciar Verificar Verificar Aplauso Aplauso Genuíno Genuíno Declarar Declarar Tragédia Tragédia Ignorar Ignorar Associado Associado Faça um plano 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 Cobertura 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 Modificar 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 Imenso 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 Igual 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 Fundida 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 Nervo 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 Evidência Nervo Evidência Imitar. Competir. 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 Faça um plano. Faça um plano. Cobertura. Cobertura. Modificar. Modificar. Imenso. Imenso. Igual. Igual. Fundida. Fundida. Nervo. Nervo. Evidência. Evidência. Imitar. Imitar. Competir. Competir. Violência. 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 Realizar 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 A versículo A versículo A versículo Fritar 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 Concurso Concurso Melancólico 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 Comparecer 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 Minucioso 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 Enganar 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 A não ser que... A não ser que... A não ser que... A não ser que... Violência. Violência. Realizar. Realizar. Versículo. Versículo. Fritar. Fritar. Concurso. Concurso. Melancólico. Melancólico. Comparecer. Comparecer. Minucioso. Minucioso. Enganar. Enganar. A não ser que... A não ser que... Inspiração. 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 lamor. Inspiração. Avançar. 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 Maravilha. Maravilha. Maravilha Maravilha Agricultura 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 Flutuador 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 Entregar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Enfrentar 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 Esplêndido 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 Quassar 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 Inspiração Inspiração Avançar Avançar Maravilha 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 Entregar Meio ambiente Meio ambiente Enfrentar Enfrentar Esplêndido Esplêndido Caçar Caçar Feroz 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 Pagão 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 De várias De várias De várias De várias Acelerar 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 Pissageiro 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Descendência 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 Desespero 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 Colaborar 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 Dorido 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 Feroz Feroz Pagão Pagão De várias De várias Acelerar Acelerar Pessageiro Pessageiro Milhares de Milhares de Descendência Descendência Desespero Desespero Colaborar Colaborar Dorido 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 Reinado Reino 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 Predizer Resolver Resolver Irritar 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 Plástico 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 Excesso 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 Restringir 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 Experiência 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 Especializar 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 Interação 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 Reinado Reinado Predizer Predizer Resolver Resolver Irritar Irritar Plástico Plástico Excesso Excesso Restringir Restringir Experiência Experiência Especializar Especializar Interação Interação Oponente 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 Reputação 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 Ampliar 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 Ampliar. Ética. 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 Anunciar. 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 Horror. 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 Erejo. 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 Obscurecer. 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 Espero. 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 Função. 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 Oponente. Oponente. Reputação. Reputação. Ampliar. 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 Ética. Ética. Anunciar. Anunciar Horror Horror Irãs Irãs Obscurecer Obscurecer Espero Espero Função Função Teimoso 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 Prisão 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 Túmulo 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 Aristocracia 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 Ostentar 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Aniversário 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 Conduda 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 Ínfase 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 Gileira 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 Teimoso 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 Prisão 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 Túmulo 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 Aristocracia 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 Ostentar 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 Faz de conta Faz de conta Aniversário Aniversário Conduda 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 Ínfase Ínfase Gileira Gileira Científico 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 Estatura 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 Imamuriá 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 Trono 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 Perfurar 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 Propriedade 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 Destrutivo 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 Durante 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 Brigo 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 Perigo Criança 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 Científico Científico Estatura Estatura Imamorial Imamorial Trono Trono Perfurar Perfurar Propriedade Propriedade Destrutivo Destrutivo Durante Durante Perigo Perigo Criança Criança Afiado 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 Caridade 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 Exigem 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 Completo 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 Campeão 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 Gravidade 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 Condição 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 Lógica 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 Reciclar 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 Compaixão 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 Afiado Afiado Caridade Caridade Exigem Exigem Completo Completo Campeão Campeão Gravidade Gravidade Condição 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 Lógica 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 Reciclar 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 Compaixão 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 Compaixão